Pessoal, boa noite. Estamos aqui acabando mais uma tarde, início de noite já no bloco cirúrgico. Tivemos nove procedimentos ao todo. Tivemos cirurgia de correção de estenose de reto, estenose congênita. Operou depois de adulto, uma vida toda sofrendo com problema de estenose de reto. Operamos também uma paciente com incontinência fecal, que perdia fezes. Ela fez um parto vaginal, ou um parto normal, como vocês querem chamar. E a episiotomia, aquele corte que fazem lateral, fizeram muito estenso e isso acabou fazendo com que ela perdesse fezes. A musculatura do estenso dela ficou muito flácida e hoje nós fizemos uma correção. Também fizemos exames de videocolonoscopias, retiramos pólipos grandes do intestino. Tudo lembrando que nós estamos ainda num tempo de pandemia, mas as outras patologias continuam a ocorrer. Não deixem, não esperem muito tempo para apropriar o seu médico, o seu especialista, pensando agora vai acabar a pandemia. Às vezes você está percebendo que é um câncer, muito humor. Por exemplo, esse paciente que nós temos um pólipo hoje, um paciente jovem de 41 anos, mas estava com indicações de fazer a videocolonoscopia há dois anos, que eu já tinha indicado para ele fazer, porque estava com sintomas de sangramento que não justificava nada pelo exame do réptico que tinha feito ele em consultório. E, na verdade, se ele esperasse um pouquinho mais, esse pólipo bem grande que nós retiramos aí iria evoluir para um câncer de intestino. Ok? E eu quero aqui lembrar a todos, todos, prestem atenção. Tem muita gente fazendo essa pergunta. Não vai poder assistir o nosso mini curso em intestino em primeiro lugar, no dia 6 de maio, às 20 horas, é gratuito, quem não fizer a inscrição. Entendido? Só os inscritos, tem muitas pessoas mandando, ah, eu vou estar lá, mas eu não me inscrevi. Ele não terá acesso. Ok? Quem está se inscrevendo está sendo colocado em um grupo de WhatsApp, com o nosso suporte está fazendo isso aí. E aí você vai ter todas as orientações como é que vai fazer parte desse mini curso, que é totalmente gratuito. Nós vamos abordar sobre doenças digestivas, doenças intestinais, o que você tem que fazer, algumas abordagens muito práticas, muito simples, do dia a dia para resolver. E esses problemas são tão comuns. E até mesmo pessoas que não têm problemas intestinais e digestivos, nós vamos explicar o que tem que fazer para ter mais saúde. Porque nós sabemos que se você, cuidado, tem um intestino, você vai melhorar a imunidade, você vai prevenir um câncer de intestino, você vai melhorar as vitaminas do teu complexo B, vai te auxiliar no emagrecimento, quem tem problema de perder peso, vai prevenir ansiedade, depressão, uma série de coisas interessantes nós vamos abordar nesse mini curso, intestino em primeiro lugar. E eu vou explicar para vocês sobre um algoritmo novo, que nós chamamos de protocolo Lemos, que eu criei nesses meus 20 anos como médico, fui aperfeiçoando ao longo do tempo. São coisas muito práticas e simples e baratas de colocar em prática. Ok? Se inscreva agora para você poder ter essa oportunidade gratuita de fazer parte desse nosso mini curso. Nós colocamos, chamamos de mini curso, porque vai ser apenas uma única aula. Ok? Se inscreva agora. Eu desejo a todos uma ótima noite. Fiquem com Deus. Eu espero que todos vocês façam parte. E nos encontramos no dia 6 de maio, às 20 horas. Anote na sua agenda.